O playboy Nick Marshall tem um comportamento ultramachista. Quando vou poder pagar o seu jantar? Nick, eu não sei porque não acredita em mim, eu não sou seu tipo, pode acreditar. Mas até que acontece com ele um grave acidente. Então, misteriosamente, ele passa a ter o dom de ler os pensamentos das mulheres. As mulheres fazem isso, não é? Eu não faço isso, eu não, não? A confusão está estabelecida e ele acaba se apaixonando quando descobre do que as mulheres gostam. Com Mel Gibson e Helen Hunt, no Cine Rede Brasil Top, sábado às 20h, 12h30. Rede Brasil, há 11 anos ligada em você.